Música Turismo e cultura se misturam no município da Pedra Petra. Itaperuna tem festas populares, fazendas históricas e a única instância hidromineral do estado do Rio de Janeiro. O município é sede também de um ponto turístico importante, o Cristo Redentor, considerado irmão do monumento da capital. A folia de reis é uma das mais ricas expressões da cultura popular brasileira e super tradicional no noroeste fluminense. Música A origem é dos colonizadores portugueses e retrata a festa dos reis magos que visitam o menino jantar. Em Itaperuna, a prefeitura realiza festas com apresentações de vários grupos de folia de reis. As folias têm até 20 foliões, que são organizados de acordo com suas funções. São músicos que tocam tambores, flautas, reco-reco, rabeca, viola caipira e acordeon. Cantores, dançarinos, palhaços e outras figuras folclóricas também são presença marcante nas folias de reis. Música Itaperuna não é o destino procurado por muitos turistas. Não tem praias e nem picos. O clima é bucólico. As árvores são plantadas em fileiras. E os finais de tarde são encantadores. O Parque Raposo, no distrito de Raposo, é um parque de águas minerais muito procurado. As águas são consideradas terapêuticas e há mais de 50 anos a fonte começou a ser usada por suas propriedades curativas. O turismo é uma força muito grande porque nós reunimos vários elementos que ainda estavam trabalhando isoladamente e que agora o município está trabalhando uma série de políticas públicas para unificar todos eles, criarmos um produto e colocarmos na prateleira para vender, que é isso que o turismo faz. E nós temos a única instância hidromineral do estado do Rio, Itaperuna, no distrito de Raposo, que isso fique muito claro e a gente gosta sempre de evidenciar isso e trazer mais o estado para trabalhar mais essa instância hidromineral, porque enquanto Minas Gerais e São Paulo tem tantas instâncias hidrominerais, o estado do Rio só tem uma e essa está aqui em Itaperuna, no distrito de Raposo, com águas comparadas às de Vichy na França, com a mesma nobreza e poderes medicinais, está aqui em Itaperuna com 1.312 leitos de hotéis num espaço pequeno, que é o distrito de Raposo, e isso para a gente muito nos orgulha e cada vez mais nós estamos trabalhando para que o estado também interfira e venha avançar com essa área e com esse grande ativo turístico, ambiental, cultural, que é o distrito de Raposo. Todo mês de maio tem festa em Itaperuna, rodeios, desfiles cívicos, shows e no último domingo, a festa do carro de boi, com concurso de cavaleiros e mais desfiles. Itaperuna é cercada de rios como Paraíba do Sul, Muriaé e Carangola. A história das lavouras de café que marcaram a economia do município também faz parte do roteiro turístico da cidade. A fazenda São Domingos foi tombada porque tem importância cultural para a cidade de Itaperuna. A casa-sede, que segue as linhas coloniais das fazendas do Vale do Café, foi construída em 1840. À época, os produtos da fazenda eram exportados para Estados Unidos, Europa e toda a América do Sul. O fato dela ser histórica agrega muito e eu estou agora dando ênfase e para ficar trabalhando para que ela possa, que eu possa dividir isso com os outros, deixando ela aberta à visitação e de use e vamos trabalhar nesse sentido. A casa-sede tem 30 cômodos com móveis do estilo da época. A manutenção do velho casarão colonial é anual. A fazenda possuía geração de energia própria através dessa roda de água, que foi substituída com o avanço tecnológico. Aqui se hospedaram personalidades como o imperador Dom Pedro II e o pai da aviação, Alberto Santos Dumont. Esse pé direito alto, essas janelas, portas e o piso, são coisas que realmente não existem mais. E toda a história, né? Que isso vai lembrando a gente, cortada por dois. O Rio Muriaé, né? Que nós temos e pelo valão que vem de São José de Ubar, que tem uma cachoeirinha, enfim. Então é isso. A fazenda da Conceição também faz parte dessa história. Olha, a fazenda Salgada é mais uma dessa estrutura de propriedades ao molde colonial português que esses fazendeiros de Minas Gerais trouxeram para cá, para a região. A São Domingos, a Porto Alegre, a fazenda Conceição, a fazenda Salgada tinham quase a mesma configuração da fazenda que Gilberto Freire muito bem descreve em Casa Grande Senzala. A Casa Grande, a Senzala, o quarto de farinhas, o engenho. Todas essas fazendas tinham essa mesma estrutura, com a ideia de autossuficiência e ao mesmo tempo de poder arregimentar tudo o que ela precisava para o desenvolvimento dela, investindo em uma cultura determinada que, em certa medida, foi o café. Itaperuna tem monumento famoso. O Cristo Redentor da cidade tem 20 metros de altura e foi inaugurado em 1966, projetado pelo escultor capixaba Francisco Moreira. O monumento é patrimônio histórico, turístico e cultural do município e atrai visitantes toda semana. O Cristo Redentor de Itaperuna fica na parte alta da cidade. O monumento foi o primeiro, no Brasil, a ser reconhecido como irmão do Cristo Redentor da capital, considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno. A cerimônia de geminação foi assinada pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. Nós hoje estamos aqui aos pés do Cristo Redentor, que é um monumento que esse ano fez 55 anos de idade, construído por um ato de fé de um ex-funcionário do Banco do Brasil, que depois veio a ser prefeito de Itaperuna por três mandatos, o Claudão. E esse ano ele passou a ser o primeiro Cristo do Brasil, a ser oficialmente reconhecido como Cristo Irmão pelo Cristo Redentor do Corcovado, que é uma das sete novas maravilhas do mundo moderno. E nós estamos muito gratos, nós estamos muito felizes com isso. E a partir de agora estaremos trabalhando uma série de ações de intercâmbio voltadas para a área do turismo, para o desenvolvimento sustentável, a cultura, o social, junto com o nosso irmão mais velho, que é o Cristo Redentor do Rio.